Dando continuação ao nosso tema idealismo, o primeiro autor que nós iremos analisar vai ser Pfister. O Pfister vai ser um dos mais radicais kantianos da sua era, porque ele vai transformar as teorias kantianas da sua forma representativa em uma doutrina da ciência. O que ele vai fazer? Aquele mundo que Kant colocou como dualístico, ou seja, um mundo subjetivo, que era apresentar de forma a priori o conhecimento, e um mundo objetivo, que era a coisa em si, ou seja, o fenômeno e o nômeno que eram separados, ele vai falar que o mundo objetivo, ele nasce do mundo subjetivo, ou seja, a realidade é apenas um palco que a mente cria para poder agir. O que ele está falando? Que é a mente que cria a realidade, é a mente que cria a materialidade, e não ao contrário, não é a materialidade que cria as coisas. Pfister vai chamar esse princípio criativo de eu puro. O que é o eu puro? É o eu que vai criar tanto esse eu que tem autoconsciência, quanto o não eu, que são os objetos que não possuem consciência. Portanto, tanto o eu que possuo consciência, quanto o não eu, aquilo que não possui consciência, fazem parte do eu puro, fazem parte da totalidade desse eu. Então, esse ser é muito mais do que uma estrutura entificada na forma de existência, ele é muito mais uma liberdade pura, ele é uma pura possibilidade, ele é uma possibilidade infinita e ilimitada, ele pode ser toda a possibilidade. Então, determinando pelo próprio pensamento de Pfister, o que é o eu puro? É a atividade auto-intuitiva que, por meio da imaginação produtiva, livremente se auto-põe, e se auto-pondo-se, cria toda a realidade. Bom, podemos perceber que essa afirmativa é um pouco complicada para ser interpretada, mas o que ele quer dizer? Que a criação de tudo vem justamente de uma imaginação produtiva, ou seja, de uma consciência que cria. E pelo fato dela ser livre, ela coloca-se mesmo como criação, e colocando-se como criação existente, ela é a própria realidade. Identificando isso de uma maneira mais crua, seria tudo aquilo que existe é uma consciência. Portanto, todos os objetos, tanto aquilo que não tem consciência, quanto os indivíduos que possuem consciência, fazem parte de uma consciência total, que as criou e que as somam, chamada eu puro. Sabendo disso, vamos explicar agora a movimentação dessa consciência, chamada eu puro. O eu puro toma consciência de si por meio da auto-criação, ou seja, essa criação é interminável, todo momento ela está acontecendo. É justamente por isso que a natureza está em uma constante mudança, em uma constante transformação, que na verdade é uma auto-criação. A natureza está se criando tanto como matéria, tanto como não eu, e tanto como eu, aquele que possui a consciência. Então, esse processo de transformação e modificação que nós podemos encontrar na natureza, como vida e morte, na verdade é um processo de auto-criação. A natureza está auto-criando-se, através daqueles elementos que não possuem consciência, chamada não eu, e daqueles que possuem consciência, chamada de eu. Portanto, o eu puro, ele é o absoluto e o original. É dele que deriva tudo. Ele é o absoluto e original. Onde no primeiro momento ele cria a si próprio, e no segundo momento ele cria o não eu. Mas lembrando que tanto o eu, quanto o não eu, são parte desse eu puro. Então, aqui nós encontramos uma diferença grande dentro da teoria kantiana. Porque enquanto Kant fala que nós não podemos conhecer a coisa em si, Fichte, ele vai falar que o eu puro é a própria coisa em si. Portanto, nós somos parte da coisa em si, e assim nós temos acesso de contato à coisa em si. Portanto, para concluir sobre Fichte, o eu, ele cria o não eu, que é a própria realidade. Porque se ele não colocasse esse não eu, não existiria um mundo. Porque é o mundo que é o não eu. Eu sou esse que percebe, e o mundo é aquilo que eu não sou. Mas por que ele coloca isso? Porque é o mundo que vai definir as relações de superação do sujeito. O sujeito é um ser para ser no mundo. Exemplo que nós podemos citar aí é a própria construção de Fichte sobre a dimensão da realidade. Para Fichte, a realidade é criada na interioridade do sujeito. Para que esse eu do sujeito atinja todo o seu potencial e desenvolva a sua aspiração. Porque se houvesse apenas o eu, o eu não poderia ser nada não sei de ser. Então, o eu tendo potencialidade, ele precisa existir o não eu para potencializar e gerar a própria realidade dinâmica aonde ele possa se realizar. Bom, então, essa é a doutrina do autor Fichte. Então, além do vídeo anterior, da introdução ao idealismo, nós estamos tendo agora o vídeo sobre Fichte, e ainda iremos ter um vídeo sobre Scheller e outro sobre Hegel. Para não complicar essas teorias que em si só já são bastante complexas. Então, qualquer dúvida, leia o seu material no livro ou me procure no WhatsApp que eu estarei esclarecendo qualquer dúvida. E aí E aí O que é isso?